Salve, salve o Júnior aí de novo, tá indo ali na rodoviária rapaziada Ia até lá em cima, lá com o menino que veio lá de Pará de Minas Aí nós deixa ele lá e volta pro centro Já tá escurecendo já, tá bem Tá escurecendo já, tá escurecendo já Dinheiro! Ninguém me deu dinheiro Ninguém me deu dinheiro Ninguém me deu dinheiro Ninguém me deu dinheiro